O nome dele é Jeová, tem poder pra libertar, E abriu o mar vermelho, para Israel passar. Poderoso é Jeová, poderoso é Jeová, dono da terra e do mar, Poderoso é Jeová, poderoso é Jeová, poderoso é Jeová, dono da terra e do mar, poderoso é Jeová. Com a capa da vitória, em jejum e oração, Deus abriu o mar passar, atravessando o rio Jordão, Passarão com pés enxutos, Elias e seus irmãos. Poderoso é Jeová, poderoso é Jeová, dono da terra e do mar, Poderoso é Jeová, poderoso é Jeová, dono da terra e do mar, Poderoso é Jeová. É misericordioso, e tem no seu coração, plano pra salvar o homem, e dar a libertação, Enviou seu filho amado, pra nos dar a salvação, Poderoso é Jeová, poderoso é Jeová, poderoso é Jeová. Poderoso é Jeová, poderoso é Jeová, dono da terra e do mar, Poderoso é Jeová.